A mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, a gente manda, a bomba que explode nesse carnaval, é a mocidade levantando o seu astral. A mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, a gente manda, a bomba que explode nesse carnaval, é a mocidade levantando o seu astral. A mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, a gente manda, a bomba que explode nesse carnaval, é a mocidade levantando o seu astral. Mas cheio, cheio de amor, o criador, vindou sua divina solidão, e fez, fez, surgia na natureza, universo de fascinação. Luz, terra e mar, firmamentos a cruzar, vai lá, e numa luminosa inspiração, vem a suor, meu mais sublime criação. E assim, assim, o homem com sua ousadia, avança o sinal no jardim do amor, deu um salto, dominou a terra, terra de nosso senhor. Olha pra mim, diga quem sou, eu sou de peito, sou do próprio criador. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, diga quem sou, eu sou de peito, sou do próprio criador. Gênios, artistas, inventores, fazem um mundo diferente, mexem com a vida da gente, dando a gente a imaginação. Tem uma nova era, a gente não sabe o que nos espera, vem nessa amor, pra um novo dia. Brincar no paraíso da fria Amor que faz a bomba, faz o samba Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando seu astral Amor que faz a bomba, faz o samba Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando seu astral Mas cheio, cheio de amor O criador que endosou sua divina solidão E fez, fez, surgir a natureza Universo de vacinação Do eixo terra e mar Firmamentos as três avaladas Obrigado, nosso patrônio! Firmamentos as três avaladas Firmamentos as três avaladas Firmamentos as três avaladas Fazer o mundo diferente Fazer o mundo diferente É de fabricar da gente Dando a gente da imaginação Nenhuma nova era A gente não sabe o que nos espera Vem nessa loura Pra um novo dia Brincar no paraíso da fria Amor que faz a bomba, faz o samba Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando seu astral Amor que faz a bomba, faz o samba E Deus... Obrigado.